Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa sinagoga sem fronteiras. E não é que o assunto de anticristo tá rendendo? Pois é, eu tava na rua, fui fazer a nossa doação de cestas de alimentos e parei no mercado, quando de repente uma pessoa que estava no mercado olhou pra mim e falou Rabino Ventura, eu te conheço. Aí começou a conversa, conversa vai, conversa vai, e adivinhem só qual papo que ele trouxe e ele falou, por que que vocês acham que o Jared Kushner, o genro do Trump, é o Messias? Aí eu comecei a rir, eu falei, não, não é possível. Aí eu disse pra ele, mas meu querido, de onde que você tirou uma coisa tão maluca como essas? E ele disse, ora, porque você é judeu e vocês acham que o Messias é uma pessoa como ele. Eu disse, não. Então em primeiro lugar, meu querido, deixa eu te explicar. Nós judeus que esperamos o Messias, que temos essa esperança, essa ansiedade pela vinda do Messias e pela era messiânica, nós esperamos uma pessoa devota. Primeira coisa, uma pessoa bastante devota das escrituras, um grandíssimo erudito das escrituras e que se ocupe todo o tempo do cumprimento dos preceitos das escrituras, de ensinar as escrituras e de induzir os demais judeus a praticarem os mandamentos divinos. Seria, digamos assim, um grande rabino. No mínimo, pra ser o Mashiach, de acordo com o nosso Messias, de acordo com a nossa crença, precisa ser, no mínimo, um grandíssimo rabino, não somente erudito, porém com muitíssimas boas ações. Ok? Então não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com o perfil de um político, com o perfil do Jared e muito menos do Macron. Aí, eu expliquei uma outra coisa muito importante pra ele também, que pra os irmãos vai ser muito útil. Que não existe chegar e falar assim, os judeus pensam isso, os judeus pensam aquilo. Gente, isso é um erro estrutural. Por quê? Porque seria mais ou menos igual você dizer que os cristãos pensam tal coisa. Gente, entre os cristãos você tem a Igreja Universal, você tem Deus e Amor, ou Deus para o Brasil, que são completamente diferentes da Universal. Você tem a Assembleia de Deus, você tem os luteranos, que são mais clássicos, você tem os mórmons, você tem alguns que nem são considerados por outros cristãos. Inclusive, vocês têm algumas igrejas que não consideram os membros das outras como salvos, e todas elas são cristãs. Então, conosco, os judeus, a gente também tem uma variedade de visões dentro do judaísmo, bastante grande, porém, que não chegam ao ponto de fazer com que a gente se desconecte como povo. É uma diversidade muito grande, porém que tem uma união muito forte pra poder manter essa diversidade toda. Entende? Então, é extremamente importante as pessoas compreenderem isso. Como é que funciona entre nós, judeus, esse assunto? Então, gente, chega a ser uma piada, você falar que algum judeu espera algum messias, como se fosse o Jared, seria igual você dizer que, como eu falei na outra live, alguém esperar que o próximo goleiro da seleção seja o Pedro de Lara, seja o Silvio Santos. Pra gente, de verdade, gente, é uma piada esse tipo de coisa. Agora sim, algumas pessoas, uma parte do grupo Rabat, que é um grupo, obviamente, minoritário dentro do povo judeu, bem minoritário em relação a todos os judeus, acreditam que o Reb deles, que faleceu, inclusive, é o Messias. Esse é uma parte do grupo Rabat, que é um grupo bem minoritário dentro do povo judeu. Ok? Vários judeus, vamos dizer assim, que são mais liberais, eles acreditam, e menos religiosos, acreditam que Messias é uma era, nem acreditam que é uma pessoa. Então, tem vários judeus, igual não tem católico aqui no Brasil, que não é muito praticante, que ele faz o Natal, faz a Páscoa, nem então. Tem muitos judeus que são assim, uma grande parte, e eles acreditam na era messiânica, mas acreditam que será uma era, não uma pessoa. Tem vários outros judeus que nem pensam no assunto, porque não são muito ligados na religião. Eu repito, um bom exemplo, são vários dos nossos irmãos católicos, não muito religiosos, não praticantes. E tem vários outros judeus, uma grande parte, que esperam o Messias, porém, como uma figura de um grande sábio das Escrituras, um grande devoto, uma pessoa imersa na caridade, nas boas ações, nas orações, e que não somente seja uma pessoa assim, mas uma pessoa que trabalhe para influenciar os demais dentro dessa visão, ok? É dentro dessa visão que eu me encaixo, por exemplo. Então, é impossível você chegar e falar assim, Os judeus pensam assim, da mesma forma, minha gente, vamos aprender, tá bom? Para tirar essa confusão toda. Da mesma forma que é impossível você chegar e falar assim, os cristãos pensam tal coisa. Tem várias coisas que têm diferenças entre as denominações, apesar de ter algumas coisas que unem a todas. Entre nós, judeus, esse assunto de Messias, ele absolutamente não é a unanimidade, a forma, o que se espera e como se espera. A grande maioria, como eu falei, daqueles que são realmente praticantes, esperam um erudito, um devoto, uma pessoa imersa em boas ações, e esperar alguém como o Jared, como o Macron e companhia, a gente, para a gente ser igual e esperar um atacante igual o Pedro de Lara, um goleiro igual o Silvio Santos, é absolutamente sem sentido nenhum, tá bom? E mais uma coisa importante, como é que a gente, eu vou falar por mim, ok? Como é que eu espero era messiânica? Não é alguém que vai fazer acordos de paz, acordos de paz são bons, se eles forem de paz, eles são bons, mas não é alguém que vai fazer acordos políticos, absolutamente não, esse não é o sinal. O sinal é revelação divina, é como eu espero. Se vier uma pessoa, por mais que ela seja qualificada, etc., e não tiver uma revelação divina, não tiver uma obviedade divina, em cima dessa situação, dessa revelação, então a coisa vai ficar faltando, tá bom? Ó, um grande abraço para vocês, cuidado com esse tipo de informação, esse tipo de informação é errado, esse tipo de informação faz com que as pessoas fiquem alarmadas, e eu digo para vocês, na minha vida eu já ouvi dezenas de vezes pessoas falarem, ó, esse é o anticristo, Saddam Hussein é o anticristo, Macron é o anticristo, o príncipe da Inglaterra, tinha aquele Gorbachev, que era o presidente da Rússia, que tinha uma mancha na cabeça, esse é o anticristo. Gente, eu vejo pessoas passando por décadas, hã? Pessoas que, por exemplo, na época das previsões do Nostradamus, cadê as previsões do Nostradamus? No ano 2000, por exemplo, quantas são as mesmas pessoas que hoje continuam apavoradas com esse tipo de vaticínio, com esse tipo... Ah! Falei vaticínio, lembrei do Vaticano, quantos que eu não ouvi falando, o papo é o anticristo, o outro é o... Sabe, gente? Então, vamos focar naquilo que é o essencial, vamos focar no amor ao próximo, amarás ao próximo como a ti mesmo. Não vamos nos utilizar dos dogmas e das crenças para discriminar, para apontar o dedo acusador, para ferir, para estigmatizar. Vamos usar o nosso tempo para nos aperfeiçoarmos como indivíduos, como sociedade e para fazermos o bem. Não importa a quem, independente da religião, independente da origem física, somos todos, 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 todos filhos do Eterno, do Todo-Poderoso. No Eterno somos um, somos irmãos. Que o Eterno abençoe muito a sua vida, meu irmão e minha irmã, independente da sua religião. Um grande abraço para você. Deixa o like e compartilha esse vídeo, essa mensagem importante, para que mais pessoas se vacinem contra esse tipo de ideia que traz medo, que traz desconfiança, e que faz com que as pessoas percam o foco no amor, nas boas ações e na fé no Todo-Poderoso. Porque quando chegar a hora, todo mundo vai saber e todo mundo vai comemorar. E a humanidade toda, se Deus quiser, vai se abraçar em amor, em alívio e em fraternidade. Essa é a palavra. Deixa o seu like, curta o nosso canal, assine o nosso canal e compartilhe. Shalom. Que o Eterno te abençoe muito.